Bem pessoal, nós vamos continuar aqui com o Dulcídio, para dar uma palestra bem legal que é sobre filmes de ficção científica, o que tem de realidade, como observar a física nesses filmes e tal. Hoje à noite a gente tem uma oficina de construção de uma luneta de baixo custo. A primeira oficina vai ser ali naquele setor de oficinas de ciência, na parte de fora. São 20 vagas e a inscrição vai ser uma hora antes aqui no parco mesmo, aqui no parco de astronomia. Nós vamos lá, vamos construir, junto com o Marcos Calil, Marcos Calil é um astrônomo aqui de São Paulo, ele trabalha na Climatempo, quem é daqui de São Paulo vai conhecer, do Brasil todo. E aí dependendo das condições atmosféricas, se der tudo certo, depois a gente vai seguir lá para a área externa para tentar fazer observação. Aí usando o telescópio que a gente trouxe e até mesmo as lunetas que a gente construiu, tá bom? Então uma hora antes a inscrição é aqui, são 20 vagas, tá? Para isso. Então vamos passar de novo a palavra para o professor Dulcídio, tá? Para continuar aqui na nossa série de palestras aqui sobre astronomia, física e tudo mais. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde pessoal. Boa tarde. Às 2 horas da manhã teve palestra comigo. Batemos um papo sobre o LHC. Fizemos um passeio virtual no maior experimento científico de todos os tempos. Algo incrível, que mais parece ficção do que realidade. Agora a gente não vai fazer bem uma palestra. O pessoal da Campos me convidou para fazer esse paralelo entre ficção científica e ciência. Eu imaginei pegar alguns trechos de filmes para nós assistirmos e comentarmos rapidamente. Então vai ser mais cinema. Só que um cinema todo tesourado, né? Não vai ser exatamente uma sessão de cinema de cada rabo e um único filme. Obviamente, qualquer pessoa que fosse convidada a fazer isso, escolheria aqueles filmes que, de alguma forma, lhes são mais caros, né? Tem uma relação afetiva. Foi isso que eu fiz. Eu escolhi cenas de alguns filmes que, de alguma forma, me marcaram. Ou por serem muito legais, ou por conterem erros, às vezes, de física, né? Então a gente vai assistir alguns trechinhos. Em certos momentos vocês vão ver que teve uma tesourada, teve uma editada, né? Então eu selecionei só aquilo que interessava. Então, a gente vai parar a cena e eu fiz umas colinhas ali no slide de coisas que eu não posso esquecer de falar. Coisas que eu pensei enquanto eu estava montando essa palestra, tá? Obviamente, a gente vai falar mais de física, que é a minha praia, né? Se aqui estivesse um biólogo, talvez ele pegasse filmes mais ligados à biologia. Eu queria começar com um filme sensacional. Não sei se vocês conhecem. Uma viagem à Lua, de 1902. Filme mudo. Não tem som mesmo, né? Os caras estão bolando uma viagem para a Lua. Então isso, supostamente, é uma conferência científica, né? Embora pelas vestimentas mais parecem magos ou alguma coisa assim, né? Eles estão todos com uma luneta na mão, né? E alguém vai para a lousa, vai dissertar sobre o assunto, né? Como que a gente pode mandar alguém para a Lua? Bom, isso em 1902, né? Câmera parada, não tem grandes equipamentos. Então os ossos são largos, né? Tem que aparecer o que o cara está falando, né? A gente nem está ouvindo o que ele está falando. Ele já desenhou lá a nave que vai ser lançada da terra, né? Para a Lua. Muito bem. Teve uma tesouradinha aí, né? Ele estava fazendo a nave, os caras batendo numa bigorna. Chega a ser ingênuo, né? Mas muito bonito, né? E aí, imagino eu que já seja uma crítica à questão da poluição, né? Os caras querem observar a Lua. Afinal de contas, eles vão para a Lua e tem toda uma poluição ali e tal. Mais outra tesourada. A nave já está pronta. Eles estão subindo. Esses são os astronautas. Né? Com essas roupas aí, cartolas e tal. Umas moçolhas ali recepcionando-os para entrar na nave. Aquela Lua é a nave. Vocês vão observar que, na verdade, essa nave é mais uma bala de canhão do que uma nave. Né? Tá lá. Colocaram a nave no lançador. Né? Tchauzinho. E agora alguém vai acender o pavio para lançar a nave. Olha que loucura, né? Essa é a concepção de viagem à Lua de 1902. Tá lá. Acende o pavio. A Lua está entre as nuvens ali. E já foi. E os caras já estão vendo a Lua. E a nave pousou na Lua. Né? Incrível. E aí está a Lua. Eles descem na Lua com gestos largos, né? Para mostrar para a câmera alguma coisa. Ali está a concepção de relevo lunar, né? Uma paisagem estranha. Mas tem algo muito legal que vai acontecer. Ali. A Terra vista da Lua. Essa é uma imagem que ficou famosa, de verdade, né? No final dos anos 60, quando o homem foi para a Lua para valer. Missão Apolo. Ali uma explosão, alguma coisa na Lua, né? Eles não usam nenhuma roupa especial. Respiram uma suposta atmosfera lunar. E agora eles vão descansar e vão dormir. Né? E aí vai acontecer uma viagem. Durante o sono, né? Um sonho. Uma coisa mágica. Passa um cometa. Os efeitos especiais incríveis, né? Apareceram estrelas. Aí faces rompem as estrelas de papel, né? Aí apareceu Saturno. Acho que ali deve ser Vênus. E aí eles vão acordar desse sonho maluco. Mais uma tesouradinha para a gente ganhar tempo. Esse filme tem 16 minutos, 14 minutos. Agora eles vão se encontrar com seres lunáticos. Moradores da Lua, né? Essa ideia, essa coisa de vida em outros planetas, ou no nosso satélite, né? Sempre povoou o nosso imaginário, né? Tá ali um lunático. E ele bate no lunático e ele explode. Ele desaparece, né? Tem uma explosão seca, né? De novo. Ele bate no outro. Só que aí aparece um monte de caras da Lua, virou covardia. Eles são presos e são levados até, sei lá, o rei, o comandante da Lua, alguma coisa assim. E aí a gente fica pensando, será que eles vão voltar para a Terra? Como é que eles vão voltar para a Terra se lá não tem um canhão para tirá-las de volta, né? Mas aí, eles se rebelam, começam a brigar, pegam o líder, o líder explode, como todos os lunáticos, né? E eles fogem e vão para a nave. Como é que vão lançar essa nave, né? Eu fiquei pensando quando eu vi o filme pela primeira vez. Mais um lunático ali. Todos entram. Um fica de fora. Pega uma corda e vai se pendurar na ponta da nave. E aí vem um lunático correndo ali e dá uma mãozinha e acaba empurrando a nave. Aí eu entendi a ideia. A Lua fica em cima. Para mandar a nave para a Lua, eu tenho que dar um impulso inicial. Mas para voltar, é só derrubá-la. Simples, né? E aí a nave cai no mar. Certo? Na água, dá uma amortecida, né? Tudo bem, ninguém se machuca. E eles vão ser recolhidos. Esses aí, efeitos especiais do fundo do mar e tal, né? Eles vão ser recolhidos e trazidos de volta ao chão firme, à terra firme. Então, olha que loucura, né? Esse filme meio que inaugura os filmes de ficção científica. E mostra o nosso desejo de voar, o nosso desejo de sair da terra, de fazermos viagens espaciais. E também aparecem os primeiros efeitos. Nós vamos dar um salto aqui. Vamos para 1968. Este é um clássico. E que é filmado, lançado, um ano antes, praticamente, da ida do homem à Lua, né? De verdade. Todo mundo acredita que o homem foi na Lua, né? Não tem nenhum maluco aqui que ache que o homem não foi na Lua, né? Certamente ele foi, né? Os americanos investiram muito dinheiro e rapidamente viraram o jogo, né? Contra os russos e conquistaram a Lua, tá? Em 1968, esse filme faz uma previsão muito otimista de como seria 2001. O Jorge está para trás, há 10 anos, né? Em 2001, eles têm estação espacial. Bom, nós também temos. Só que a nossa é uma lata de sardinha. A deles não. É legal. Eles têm hotel. Eles vão fazer, no filme, uma viagem para Júpiter. Nós tínhamos um plano de irmos para a Marte. Agora os americanos estão quebrados. Parece que, por enquanto, isso não vai acontecer. Então, há uma previsão otimista. Eu peguei o trailer do filme, porque esse filme é tão legal, porque eu estava tendo dificuldades de escolher cenas. Eu peguei o trailer, né? Que é a escolha das cenas. Do diretor e de todo o equipe de produção, né? Esse filme já é bastante mais realista, né? Se aquele primeiro é ingênuo, se aquele primeiro chega a ser até divertido, né? De tão ingênuo que ele é, esse já tem toda uma outra seriedade, né? Dante desse espírito do otimismo, em relação à tecnologia, né? No filme, existe um computador inteligente, né? Que começa a tomar conta da nave. Ele quer saber mais do que os humanos, né? Bom, nós temos inteligência artificial? Temos, fato, né? Mas ainda estamos muito longe de um computador desse porte. Enfim, as pessoas imaginam, criam, né? Isso inspira o cientista. O cientista sonha em ir à lua e vai lá e realiza, né? A vida e a arte se entrelaçam, né? E a ciência está aí, no meio delas. Presta atenção. Dá para aumentar o som desse filme? Presta a introdução de um filme chamado Contato. Que é, de longe, meu filme preferido. Nossa introdução é muito bacana. Estou pedindo para aumentar um pouquinho. A gente vai ouvindo um monte de som. A gente vai ouvindo um monte de som. Os sons que vão aparecendo vão ficando cada vez mais no passado. Isso tem um significado muito importante. Então, eu tento, o som vai desaparecendo. E fica mudo mesmo de propósito. Se a gente está assistindo em casa, você corre lá para ver se deu algum problema, mas não. Não tem som. 939, tem alguma coisa ali. A interpretação disso que está na tela é genial. Eles perceberam, né? A câmera saiu da tela. E está se afastando, se afastando, se afastando. E vendo cada vez um espaço maior. Uma grande nebriosa. Berçário de estrelas. Agora, a gente já está vendo a nossa galáxia. E se afastando cada vez mais dela. Agora. O que será que ficou tudo mudo, sem som? Qual é a intenção do diretor do filme ao mostrar isso daí? Aí aparece uma garotinha de nove anos. Oferendo um rádio amador. Tentando falar longe. Essa garotinha vai se tornar uma astrônoma profissional. O que aconteceu ali? Conforme a câmera foi se afastando da terra e mostrando um ambiente cada vez maior. Qual é o significado disso? Como é que é? Exatamente. Como é que um ser extraterrestre poderia saber que nós estamos aqui? Com um telescópio? Ok. Pode ser. Se ele apontar um telescópio para a terra. A informação não viaja com a velocidade da luz? Está na velocidade enorme. Não é? 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Mas é finita. Isso quer dizer que quando você está observando um objeto muito longe, o que você está vendo não é agora. É uma imagem que partiu lá atrás. Certo? É o passado. Se talvez um ser inteligente, dotado de tecnologia, com um telescópio, tivesse observando a terra agora. Se ele estivesse observando a terra agora. Será que ele está vendo a gente aqui? Com a tecnologia que nós temos? Talvez ele estivesse vendo a terra em formação. O sistema solar sendo formado. Não é? Ou seja, as informações da terra ou de qualquer ponto do espaço viajam pelo espaço através de ondas eletromagnéticas. em 1936, aconteceu uma olimpíada nazista. O Rutherford foi lá, fez a abertura da olimpíada, aquela coisa efusiva, e eles transmitiram por TV, pela primeira vez. um sinal eletromagnético forte o suficiente para ir para o espaço e viajar. Então, a tela do filme leva em consideração a saudável. Imaginamos o seguinte, que salas que vivem, supostamente, na estrela Vega, que fica a 25 anos-luz da Terra, receberam esse sinal, ondas eletromagnéticas, 25 anos depois. Pegaram esse sinal, embutiram nele um código, uma informação e mandaram de volta para a Terra. Portanto, demorou mais 25 anos para voltar. 50 anos depois, esse sinal vai ser detectado por aquela garotinha, que já virou adulta. E aí, eles pesquisam e descobrem que ali tem uma mensagem secreta. Eles decodificam o sinal e é uma receita para se fazer uma máquina, que não se sabe para que serve. Daí, todo filme se desenrola em cima disso. Eu não vou contar toda a história, porque quem não viu, vale a pena ver. Mas isso questiona essa questão de nós fazermos contato com seres extraterrestres. Se o ser estiver muito longe de nós, os sinais que nós mandamos eletromagnéticos viajaram muito pouco. As transmissões começaram nos anos 30, do século passado. Eles formam uma bolha ao redor da Terra, finita e ainda muito pequena, para ter atingido outros seres. No entanto, essa pesquisadora, ela vai para Arecido, Porto Rico, onde tem uma antena gigante. E ela quer fazer o contrário, ela quer ouvir os sinais inteligentes, vindos de outros planetas. E aí, o que ela encontra, então, essa receita para fazer a máquina. Essa imagem é curiosa, porque essa antena existe de verdade. Ela é enorme. Ela tem mais de 300 metros de diômetro. Todo cientista é, sim, megalomaníaco. Quer fazer máquinas cada vez maiores. Hoje de manhã, a gente falou do LHC. O LHC é algo impressionantemente gigante. Existe um projeto, fazendo um paralelo com o filme, da instalação de antenas, o famoso SCA, que vai ocupar um milhão de metros quadrados. Enquanto o Arecido tem 305 metros de diômetro, dá 73 mil metros quadrados de área. Existe um projeto para 2020, de um radiotelescópio, na verdade, é um conjunto de antenas, que vai equivaler a uma antena deste tamanho. Para quê? Para enxergar mais longe. Para ouvir sinais. Não necessariamente de seres extraterrestres. Possivelmente sinais vindos de objetos que têm processos ativos que omitem ondas eletromagnéticas. Mas a nossa amiga aí, pesquisadora, ela recebe um golpe na vida dela, porque ela está procurando homenzinhos, né, verdes. E é portada a grana vaga e ela vai trabalhar num outro sistema de antenas, que também existe. E aí ela capta. Esse é o sinal que veio de volta, de volta, 50 anos depois, contendo a informação da máquina. Se você alugar um radiotelescópio e um álcool vai longe, as ondas eletromagnéticas podem ser convertidas em centro. O filme é muito legal, mas nessa parte ele capta. Por quê? Nesse sistema de antenas fica... ...fazado, né, totalmente plano. Mas para o filme ficar legal, eles fazem as cenas na beirada de um tempo, mas também não é real. Porque também não poderia existir a antena, a sorte de rádio telescópio, no local com o relovo todo entreportado. E só para a gente reduzir as mãos de espantagens. Para o filme, o filme é incrível, mas tem algum arranjo, né? E ela está falando com rádio com os caras que estão dentro. Então, na nossa, o que fosse para virar lá, ela estava lá para o rádio. Observeu a missão. Ela faz um rádio, ela faz um rádio, ela faz um rádio, ela faz um rádio, não sei o quê? E ela fala com o rádio. Alguém joga em rádio, tendo um cabelo. Para o rádio de uma antena desse tamanho, na verdade não é uma antena, é um conjunto de antenas, certamente iria provocar uma interferência absurda, né? São 27 antenas e 25 metros de diâmetro. Então, aí tem uma fala física incrível, né? Mas tudo bem, licença poética, no cinema pode, algumas coisas podem. O legal é que existe um projeto chamado SET, Busca de Vida Inteligente Extraterrestre. Um amigo aqui que está presente, estava conversando comigo antes da palestra, e ele falou, olha, eu faço parte desse projeto. Legal, eu também já fiz. A gente pode instalar no computador um programinha que recebe pacotes de dados para analisar. Se aquela leitura que foi feita de ondas eletromagnéticas pode conter padrões que caracterizem alguém inteligente enviando sinal. Essa é a ideia, né? O projeto existe mesmo, mas até hoje ele nunca fez nenhuma medida com sucesso. Provavelmente por quê? Do mesmo jeito que a nossa bolha de ondas eletromagnéticas é pequena, de todos os outros possíveis seres extraterrestres, também. Então, nós não conseguimos ainda receber esses sinais inteligentes. Mas o projeto existe, né? O filme todo é posturado em cima dessa ideia. Essa é um clássico, com taxa imediatos do terceiro grau. Essa é um clássico. Não é possível. Os caras se comunicam com a neve, com a música, com a linguagem universal. Se a gente encontrasse a linguagem, a gente ia conversar com ela. Em que língua? Por que não é música? Ah, gostei da ideia. Antes de estudar físico, eu estudei música com a arco anos. Então, essa ideia ali é muito simbática. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode estudar isso aqui, né? Mas, aqui a foda, eles começam a ter contato com as noves, elas deixam. A nove-mãe, a maior de todos, tem uma tesourada aí. E, claro, fica aqui. A caroça. E, não, 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 não. Achei que sim, o que é isso não temdoo? A cara aí, cara, não Um pouco antes do filme, dessa enorme nave, começam a descer pessoas que desapareceram. A população de avião, de navio, eles foram abduzidos, ficaram nessa nave por muitos anos, eles descem nessa base. E aparecem algumas crianças, mais para o mano do que para aquele ET cabeçudo, mas elas têm a cabeça maior. Então, dá a impressão, o filme sugere que houve o cruzamento da raça humana com esses atéis aí. Muito fantasioso, muito. Mas, eu acho que o filme é legal, porque ele pode ser usado para a gente abordar essa questão da atos do homem. Será que existe vida fora da terra? No filme Contato, tem uma frase que eu acho genial. O filme é a história do Carl Sanger, né? Ele diz assim, se não existir vida fora da terra, vai ser um enorme desperdício do espaço. Eu acho isso minimamente sensato, né? Se a gente imaginar o tamanho da nossa galáxia, que é só uma. Nossa galáxia deve ter 200 bilhões de estrelas. A gente tem outros bilhões de galáxias. Há muito espaço desperdiçado para só existirmos nós. Né? Então, eu acho que o filme é legal nesse contexto. Ele é muito fantasioso. Às vezes, nos meus cursos de astronomia, sou professor, vivo disso. É péssimo esse filme, por exemplo, como motivador. Para os alunos discutirem até que ponto isso é fantasia ou não. Mas, por mais fantasioso que seja, existem projetos de pesquisa de exobiologia. Por que não? Podem existir vidas, né? Formas de vidas diferentes da nossa. Estrela. Estrela. Esta outra cena, eu estou a estar aqui. Esta é uma cena que me marcou bastante. Espero mais, né? Um lindo por que só. É capaz de corbações, né? Porque tem mais. Inclusive, tem cores diferentes. O que sugere estrelas de tipos diferentes. Estrelas com temperaturas diferentes. Quando eu vi isto aí no cinema, em 1977, era muito, muito novo. Muito novo, né? Achei aquilo incrível. Impossível. Recentemente, uma sonda chamada Tocla, no ano passado, descobriu. Ela está virada por uma região muito específica do céu, procurando exoplanetas. Ela descobriu um planeta, o Kepler 16b, que orbita três. Que orbita um sistema binário. Aquilo que, lá em 1977, era a viagem do diretor, agora é a realidade. Em janeiro deste ano, mais dois planetas assim foram despedados. Então, olha que incrível. Aquilo que é ficção, aquilo que é impossível, é para participar da humanidade. É algo absolutamente real. A ficção científica e a ciência, de certa maneira, se entrelaçam. Não? Até o poder dizer que uma pode ser inspiração para a outra, né? Por que não? Não é que em um Getú. Não é? Então, essa é a vida. Não é? Ele vai ficar na endo. móvel mandado no proprietário e cercai de feroc殺ão, não? Que concurso. O que é isso? Não, não, não. Não, não. Não, não. Está bom. Agora, vai ter que vergonha a minha espada não está na frente. Agora está na frente. Não, não. Agora está na frente, não, sim? Não, sim. Não vou ter que ver. Eu tenho que ver com os animais em um barro de salão, mas eu tenho que ver com os animais. Eu vou ter que ver com os animais. Eu quero ver com você, meu nome, 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 seu nome, meu nome, meu nome, meu nome, eu não sou, meu nome, meu nome, eu, o que é? Eu, você então, Aham! A plástica! A plástica! Essa cena é tão famosa que foi usada, que ela foi usada para mostrar a minha palestra no site do evento, que é a Estrela da Marte. Bom, existe uma série de arquivos de física nesta cena. Todo mundo sabe isso, não? Isso é muito falado. Explosão no espaço. A operação de som no vazio. Mesmo os lasers. A gente só vê a luz quando ela é espalhada. Nós não daríamos um laser no espaço. Agora, já imaginou a cena de explosão sem som? A gente não pode ver os lasers. Por esse muito tempo, o laser era quase um fetiche. Eu me lembro quando eu estava me formando em Física, quando a gente foi fazer estepto, eu pedi emprestado para um professor da Unicamp uma fonte laser, para levar para os meus alunos de cursinho. Eu estava vendo uma aula ali naquela época, e eu apareci com laser na minha cidade, que tem 80 mil habitantes hoje, e virar um assunto na cidade, que existia um laser na cidade. Porque laser era só uma coisa de cinema. Tanto o mundo queria ver o termo laser. Já imaginou a cena se a gente não pudesse ver o laser para ver o som? Outra coisa, tem música, né? Para dar aquela emoção, aquela coisa, né? Normalmente, se a gente despegue a nave, brigando da televisão, tem uma chave ali, não pega lá em cima, sem precisar de musiquinha, né? Enfim, tudo isso, licença poética. Agora, tem um erro, que quase não se fala. Essa cena tem um erro incrível, que quase não se faz. Quando eu vi pela primeira vez, eu olho no ar, eu vou perceber. Depois de ver a Física, principalmente ver a Professora, e ter um olhar clínico, isso tem que ter atenção. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 9 9 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 20 21 22 22 22 23 23 24 15 18 20 20 22 24 24 24 25 25 25 26 26 26 28 29 29 Eu não sei que tem maluca com tecnologia maluca lá, mas eu não estou sabendo. Enfim, eu acho primoroso esse filme, do ponto de vista dos efeitos especiais. É incrível, mas ele tem um monte de errinhos. Agora, olha aqui, olha lá. Quando aquele monte de lasers se une para fazer a energia concentrada no encontro, para provocar uma explosão. Naquela época, em 83, isso era fantasia. Existe um projeto americano, onde 60 fontes laser de alta potência se unem num golpe para superaquecer a matéria, para tentar dar início à ignição de fusão nuclear, para fazer uma estrela. A estrela da arte, a da arma, a da nave, lá no laboratório, é a tentativa de se produzir uma estrela artificial. De novo, o cinema inspirando os cientistas. Qualquer incidência, sei lá. Mas é muito legal isso. A gente vê que as coisas do cinema que eram ficção lá atrás, de repente vão se tornando realidade. Isso é bom. Com uma cera clássica, hein? Com essa janela que vem se tornando no baile. Um salão. E um... Eu já conheci่ém. Então, essa janela também. É muito interessante. Um janela no espaço. É curioso que esse raiz Ele vai até um só fundo E para, não é? Nós sabemos parar a luz? Você acende uma fonte E vamos lá? Vai embora, é isso? Mais ou menos Nós já sabemos brincar a luz, sim Já existem experimentos Científicos Que brotam a luz A gente tem um homem, uma figura Uma mulher Uma cientista mulher Doutora Leni Rao Que consegue, usando um condensado De Bose e Einstein Que é um estado diferente da matéria Em que todos os átomos Estão em um único estado quântico Como se formasse um átomo gigante A luz passando por dentro desse material Ela vai perdendo a sua velocidade E com o passar dos átomos Essa velocidade está ficando cada vez menor Não se espartem Se essa senhora cientista Conseguir fazer a luz parar O que era maluquice Nos anos 80 Agora já é Realidade Então será que existe uma fronteira Tão rigorosa Entre a ficção e a ciência? Não sei Estou colocando a ideia para vocês pensarem E recentemente foi instalada Na estação espacial Uma janela panorâmica Como essa que a gente viu aí Para observar o espaço Só que na estação espacial Quando você vê a foto É maravilhosa A foto de fora É ridícula Parece um fusquinha Um monte de janelinha Visto de dentro Quando você vê a terra de fundo Parece que é uma janela O tamanho do parque Em ambiente Mas enfim É um começo Porque a nossa estação espacial É muito pequena Mas no futuro É provável Que a gente possa ter Estações espacais maiores Com janelas panorâmicas Afinal de contas Se a gente está no espaço A gente não vai perder A oportunidade De aproveitar aquele visual Que deve ser incrível O Max Pontes Esteve aqui Que privilégio Nós não fomos Ele foi Deve ser maravilhoso Outra cena Incrível Do cinema Que me preocupa bastante De novo Um episódio De 1977 Uma mensagem Homográfica Quando eu ingressei na universidade Exatamente no ano de 82 Houve uma exposição de holografia E eu fiquei maluco Porque Holografias iluminadas com laser Não existia holografia ainda Com luz natural Recentemente Foram feitos estudos Ensaios Experimentos Com celulares Que montam imagens Holográficas Tridimensionais Isso ainda não é comercial Obviamente É uma tecnologia Complexa De novo Aquilo que era Fantasioso Eu vi isso Eu falei Meu que viagem Que coisa incrível Uma mensagem Tridimensional Que brota Na sua frente Eu quero Naquela época Não tinha Pode ser que daqui a pouco Tenha Impressionante A coreografia Já é uma coisa Bastante Manjada E a gente Está vivendo Hoje Uma fome O 3D Castelas 3D Essa cena É sensacional Míssexta A É Ó É A É 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 E aí, não é? Não é? Não é? Não é? Isso é isso, Isaac. A joke depende de um entendimento do que a profissionalização da gravidade de espacetáculo. Se dois não-inferior referência para um relativo não é que eu patronize me, senhor. Eu invento o physics. O que eu estou falando? É o que eu estou falando em uma história de ciência. Não é? Eu estou falando em um estareiro, e eu estou falando? O que estou falando? O que? Oh, dare you! Perhaps we should've got time for the game. Now, let's see, where were we? Yes, you raised Mr. Bat before. Which means that, then, the bat is... Seven? The bat is ten. Aren't you too simple enough? I don't even know why I'm here in the first place. What is the point of playing this ridiculous game? I'm not provoking with my shipmates. It appears to be a useful form for exploring the different facets of humanity. I was curious to see how three of history's wildest minds would interact in the setting. So far, it has proved to be most illuminating and operative. Can we get this all the way, please? If you're a bit, I need 50. You asked. I've heard. I've heard as well. The unsettled incident may not help you now standing. Hmm? All the quantum fluctuations in the universe will not change the bounds in your head. Of course, you are bluffing. And you did use... Why again, Albert? ... ... ... ... ... Impressionante, né? O Holodoc, o doque holográfico da nave Enterprise. Um ambiente de inteligência artificial capaz de recriar pessoas que viveram em épocas diferentes, colocá-las lado a lado, dialogando. Essa época ali tem uma visão estereotipada, né? O Newton certamente dizem que ele era muito xarope, não sei se tanto quanto ali, mas de qualquer maneira, muito bacana, né? Você propiciar esse encontro. Nós não temos essa tecnologia, né? Mas não custa nada sonhar, ok? Já existem ambientes de realidade virtual, a realidade aumentada está aí e está bombando. Se a gente juntar isso com inteligência artificial, talvez daqui a alguns anos ou décadas, a gente possa ter coisas assim, tá? Esse Holodoc da Enterprise é algo absurdo, né? E essa cena vale a pena assistir inteira. Só tem um errinho ali, na legenda, que o Einstein fala a princípio do incerto. Na verdade, é o princípio da incerteza de Heisenberg, que é um lance aí de física poética. Outra coisa que certamente é a pessoa, não é isso, mas tornar-se invisível. Está um cientista, no filme Ovo Sem Sombra, que recebeu um líquido que altera a transparência ou disco refração do seu corpo. Ele vai sumindo aos trocos por camadas. Porfite especial aos empregos. Porfite especial aos empregos. Porfite especial aos empregos. E aí, porfite especial aos empregos. Os empregos. Podem sermões aí. Podem sermões aí. Alguma coisa aconteceu no evangelismo dele, que ele está ficando transparente com o católogo. Então ele está ali Mas as camadas de tecido estão sumindo A luz está atravessando Essas camadas O colchão está afundado O cara está ali Mas ele sumiu Uma tesouradinha básica Para a gente ver o cara acordando agora Presta atenção que aí tem um erro No posto Não consigo fechar os olhos E ela explica que ele está com os olhos fechados É que a luz está passando pelas Pálpebras Que ficaram transparentes O que é o erro físico que tem aí? Ficaria cego Claro, né? Se a luz está atravessando a pálpebra Pálpebra Atravessaria Toda a estrutura do olho Aliás, ela atravessa mesmo No olho normal, né? Só que ela é retida Na retina Ali tem Um lance De geração De um impulso nervoso E vai para o nervo óptico E vai para o nervo óptico no cego E aí a gente enxerga Se o tecido ficou transparente Não teria mais essa absorção A luz não pararia ali Naquela telinha Guardadas as devidas diferenças É como se fosse o CCD Da câmera digital Só que se ele fosse transparente Não tinha efeito fatal Então ali tem um erro clássico Tá certo? Mas o cara está tentando realizar o sonho Quem é que nunca pensou Nunca sonhou em ser invisível? Acho que todo mundo, né? Seria incrível Só que alterando a estrutura do corpo Para os tecidos ficarem transparentes Seria algo perigoso para a saúde Certamente esse cara teria morrido, né? Mas tem uma solução muito mais legal Em outro filme Que não é um filme de ficção científica, ok? Não me malhem por isso Não estou falando que Harry Potter é ficção científica, né? Mas aí tem uma solução incrível Para a invisibilidade Muito mais realista Do que aquela outra Está meio escura a imagem, né? Porque eles estão em um ambiente escuro ali Não sei se vai dar para ver Espero que sim Ah, vocês já viram esse filme? É o último, né? Eles querem entrar no local sem serem vistos O que vai acontecer? O uso da capa da invisibilidade O doente sobe nas costas dele Pronto E o cara coloca a capa da invisibilidade E ele desaparece Aí você vai dizer Ah, pelo amor de Deus Se a capa da invisibilidade é algo real Pior que é, pessoal Pior que é, né? Nós temos hoje A nanotecnologia Que é capaz De tratar Os materiais No nível de 10 a menos 9 do metro Por isso é chamado nanotecnologia, né? No nível das moléculas E com isso nós conseguimos alterar As propriedades do material É possível mexer num parâmetro físico Chamado índice de refração Quando a luz atravessa de um material para o outro Ela sofre um desvio Vamos dizer assim, né? É possível fazer esse desvio E ir para o lado que eu quiser Mexendo nesse material Manoestruturado Nos metamateriais Já fizeram capas De metamateriais Em que a luz Contorna o objeto Em vez de atravessar Ela contorna E sai do seu curso normal Para quem está olhando de longe A luz contornou o objeto Aquele objeto simplesmente não Existe opticamente E já estão fazendo isso Existe ainda na internet Se vocês procurarem Derem uma dubladinha Vocês vão encontrar vários experimentos assim Reais Incrível, né? A capa do Harry Potter Está sendo fabricada A armadura do pregador Né? Enfim É o que eu falei Eu escolhi algumas cenas aqui Mas a gente podia Navegar por qualquer outro caminho Né? Homem-Aranha Homem-Aranha Ah, Homem-Aranha É o gibi Mas tem um pouco de realidade Nessa cena O que vai acontecer nessa cena? Vai segurar o trem, né? Está sem trem Caminhando Caminhando Com o final da linha Né? Aí você vai dizer Ah, isso não existe, né? Como assim? Tá, o Harry Potter não existe É verdade Só que a peia de aranha É um fio extremamente resistente Proporcionalmente a sua espessura E muito elástico Né? Se esse fio existisse em uma pessoa Em larga escala Em escala maior Ele seria muito resistente Vou parar por aí Porque meu tempo está acabando Mas Eu li Há pouco tempo Que Mexeram geneticamente No bicho da seda Para ele fazer um fio Semelhante a teia de aranha Um fio para você usar Para fazer melha Para fazer colete A prova de bala Porque a teia de aranha É muito resistente Por que que não pode Para a aranha fazer a teia? É mais fácil? É que a aranha não é um bicho Muito Fácil de você Obrigá-lo a fazer o que ele quer O bicho da seda Ele faz o que? Seda Né? Então se ele fizer a teia de aranha Ele vai fazer sozinho Né? Então já foram feitos Experimentos De modificação genética Não é minha área Eu sou físico Né? Mas olha que incrível Para fazer o bicho da seda Produzir um fio mais resistente O que de fato A teia da aranha Proporcionalmente a sua espessura É muito resistente Outra coisa que todo mundo sonha Viagem No tempo Né? Esse filme de Vá Para o futuro É um grande barato Tem um monte de erros de física É verdade Mas é muito divertido Né? O protagonista da história Volta Para o tempo Em que os pais Eram Namorados Né? E Tenta modificar a história Porque o pai Era um bobão Que não deu nada na vida Né? E ele acaba mudando O curso da história É verdade Né? Essa série é muito legal Porque Para as pessoas Que moram nessa fazenda É um estábulo Né? Ao verem aquele carro Que é um Delorean Que era um carro Feito a mão Né? Uma coisa artesanal Nos Estados Unidos Que a porta abre para cima Né? Eles acharam que era Uma nave espacial Né? Enfim Viagem no tempo ETs Né? São sempre temas Fortes em ficção científica No final do filme Ele volta Né? Volta De volta Para A sua vida normal O seu tempo normal E ele Tem um carro O pai dele Deu um carro Para ele Porque o pai Se tornou um escritor famoso Ele mudou O curso da história Muitos físicos Questionam isso Será que a viagem No tempo É possível? Talvez seja Mas se ela for possível Isso não bagunçaria A estrutura do universo? Certamente Né? Então talvez Não seja possível Viajar no tempo Seja uma precaução do universo Para evitar A bagunça Não sei É uma ideia Mas de mesmo lugar Esse filme Vem agora O doutor Lá que fez a nave Que é o carro Né? Ele foi para o futuro Né? Isso daí é 1985 O ano do filme É o ano da história Ele foi para 2015 Pouquinho adiante de nós E ele volta Convidando os dois Para voltarem Agora com o futuro Distante Olha que loucura isso Mr. Fusion Nós estamos querendo Fazer a fusão controlada Para gerar energia Esse cara já tem No futuro já tem Em 2015 Tá? Ok O lugar que é o lixo Que vai ser convertido Em energia Resolve dois problemas Hoje de manhã A gente está falando Sobre a equação de ás Que é isso É o MC quadrado Né? Se a gente fosse Visse pegar o lixo Converter a massa Em energia Resolveremos dois problemas Né? Daí eles vão para o futuro E o carro que veio Do futuro Vai voando Né? Coisa que Ainda não existe Né? Nós estamos pertinho De 2015 Não tem isso Nada disso No episódio 2 Tem algo incrível Uma cena famosa Em que ele Vai de skate Né? Fugir do vilão Na história Ela se repete Em 2015 No episódio 2 Só que aí O skate voa Nós estamos Há 3 anos De 2015 Alguém já viu O skate voando aí? Isso ainda está longe Fazer o que? Nem tudo que se sonha Se realiza Pelo menos tão rápido Essa cena também é ontológica De viagem no tempo O super-homem Gira ao contrário Né? Do movimento Rotação da Terra Para voltar no tempo Para salvar Na verdade é o claro Quente, né? Que quer salvar A caixão platônia Que ele tem Por uma repórter E aí o tempo passa Ao contrário E a gente vê Um acidente Que queria Voltá-la Sendo convertido Né? Voltar Contra o movimento Da Terra Não tem nada a ver Com voltar no tempo Né? Nada a ver Nem fazer a Terra Girar ao contrário Porque o tempo Não é isso Eu posso usar O movimento da Terra Como relógio Mas o tempo Não é isso Né? Agora Foram feitos Experimentos Com aviões Que voaram Com relógios Atômicos Em sentidos opostos Um a favor E outro contra O movimento da Terra Incrivelmente Os dois relógios Sincronizados Na saída Na volta Não estavam Mais sincronizados Havia uma diferença Muito pequena Mas mensurável Pelos relógios Atômicos Isso é teoria Da relatividade restrita Nem de longe Essa cena Sugere isso Só na cabeça De um físico Para pensar nisso Né? Mas Viajar Com velocidades Altas Altera O fluxo Do tempo Né? O único filme Brasiliano Já assistiram O Árvore do Futuro? Cientista Físico Ele quer Pilar Na mesma forma De energia Não dá muito certo Porque a energia Provota Alguma coisa Que ele viaja Por um tempo E aí ele volta Quando ele era Estudante de física Ainda jovem Numa festa Onde ele estaria Sido esculhambado Por uma garota Que era caixão dele E isso provocou Traumas na vida Desse físico Então ele volta Para arrumar Quando ele mexe No passado E altera o futuro Ele volta Piorou Aí ele volta De novo Para consertar Ou seja De novo Essa história Será que o fluxo Do tempo Se eu mexer No fluxo Do tempo Eu não vou Bagunçar O universo Certamente Agora Aqui tem uma ideia Interessante De viajar No tempo Uma massa Muito grande Ou uma energia Muito grande Que são edivalentes Poderiam dobrar O espaço O tempo Aqui é uma cena Naquela cena Apareceu O laboratório Nacional Do síncrotron Que fica Atrás da amicante Que é uma Cidra De partículas Que tem Aí ele voltou Para aquele tempo Ele dobrou O espaço O tempo E voltou Na festa E eu deixei Essa cena Da festa Porque tem uma curiosidade Muito pessoal Mas que enfim Eles vão Sortear Na coleção Da revista Quem trouxe A revista Foi uma branca De neve Uma garota Fantasiada De branca De neve É uma festa Fantasia E ali Tem um papel Higiênico Um garoto Vestido de papel Higiênico Que vai comprar A coleção E eu deixei Essa cena Porque curiosamente Depois de anos E anos E anos E anos Quando aula Aonde você vai Tem aluno Hoje aqui Eu já encontrei Vários alunos Talutários de novo Que é ex-aluno A Flavinha Que falou com a gente Ao vivo Aqui é ex-aluno O papel Higiênico É meu ex-aluno E é o mar dele A branca de neve Também é minha ex-aluna Eles são lá Da minha cidade São João da Boa Vista Filhos de um grande amigo Enfim É possível Não viajar no tempo Talvez seja Por esse tal De buraco De minhaca Isso parece ser A solução Mais interessante Dobrar o tecido Do espaço-tempo De maneira que Pontos distantes Pudessem se aproximar Eu criaria Uma tábua Vou finalizando Eu já tive Um celular Muito parecido com esse De abrir E eu me achava O capitão Kirk Usando aquele celular Incrível Essa cena Mostra um comunicador Hoje todos nós Temos comunicadores Pessoais Celulares Inclusive um deles Foi muito parecido Com esse O grande choc Da ficção científica Talvez seja O que vai aparecer Agora O teletransporte Né Isso seria incrível Né Eu tenho que ir embora Daqui a pouco Tenho que pegar o carro Andar 270 quilômetros Que amanhã 7h30 eu tenho aula Eu sou professor Né Já pensou Se pudesse apontar Um botãozinho Podia até ficar Para ver a lua Com vocês A noite aí Não vai dar Né Então talvez Esse seja o maior xodó Nós nunca conseguimos Transportar matéria Mas conseguimos transportar Informação Né Propriedades quânticas Da matéria E hoje Quando eu vejo Aquelas impressoras 3D Isso me parece Um pouco de teletransporte Não de matéria Mas de informação Né Eu consigo mandar Uma informação E você imprime o objeto Quer dizer Você Esculpa esse objeto 3D Lá na sua casa Essa cena aqui Fala sobre Terra com o fim do mundo Do filme O núcleo Olha que legal Essa nave Essa nave não inclina Essa nave faz o movimento Fisicamente perfeito Jatinhos de gases Fazem a nave girar Por aceleração Essa nave está descontrolada Ela está pousando na Terra É um endóvel Um dos ônibus espaciais Né Agora aposentados E quando está descendo O equipamento fica maluco Porque por algum motivo O núcleo da Terra Deixou de girar E o campo magnético Desapareceu Tá E eles se perdem E tem a ideia De pousar num rio Imagina pousar O ônibus espacial Num rio Você vai dizer Ah, isso é impossível É verdade, né Daí a cena A reentrada na atmosfera O aquecimento Para encurtar a conversa Eles descem no rio Nós tivemos recentemente Um episódio De um avião Um Airbus Que pousou no rio No rio Hudson Nova York Né Ok De novo A realidade Reproduzindo alguma coisa Que a gente viu no cinema Falar do fim de mundo Armagedon Procura uma maneira Diferente de acabar com o mundo Tem várias maneiras De acabar com o mundo Né Em 2012 Perigoso Né Tem vários candidatos Acabando com o mundo Um deles Um deles seria o que? Asteroides Né Nesse filme Um grande asteroide Que vem vindo para a Terra Um pequeno fragmento Desse asteroide Caiu antes Por causa da gravidade Ele se parte Né E arrasa Paris Essa cena é incrível Né Feitos especiais Incríveis Para nós terminarmos O nosso papo Quando o Alagacê Foi ligado Disseram que o mundo Ia acabar Que o Alagacê Iria criar Buratos negros Que engoliriam O mundo Né Então a questão Da intimatória 2009 Anjos e demônios Propõem essa ideia Né A intimatória É fabricada lá no cerne Ok Essa intimatória Tem que ser guardada Por um campo magnético Porque ela não pode Encostar no recipiente De matéria Senão Tão bastando aquilo Então uma empolazinha Vai guardar Essa intimatória E eles levam isso Para o Vaticano Escondem Vai acabar a pilha Do sistema Que mantém o campo magnético Olha aí a intimatória A intimatória Não é assim Tá Isso é criação Do pessoal Da arte Né Mas é prometido Né Então por que a intimatória Vai ser tão brilhante assim Né E Aí vai acabar a pilha Que mantém esse campo magnético E esse troço vai explodir É uma bomba Né É igual a MC quadrado Na verdade Não tem nada de perigoso No LHC Pelo contrário Eu estive lá De manhã A gente conversou sobre isso O LHC é um experimento Incrível Incrível Que está nos permitindo Observar a matéria Pesquisar as entradas Da matéria Da ordem de 10 a menos 18 metros Enxergar os constituintes Dos prótons E dos nêutrons Né E possíveis outras partículas É um experimento incrível Que vai fechar um ciclo De entendimento De como que a matéria surgiu Evoluiu Né E formou Tudo que existe Até hoje Né Mas legal O filme deu uma visibilidade Pro LHC Pro SORN E propiciou Que falássemos muito Né Sobre o assunto Esclarecendo as pessoas De que não é bem assim Essa história De cientista maluco Que vai acabar com o mundo Isso é coisa de cinema Né Cientista não é maluco Ele pode ser Um cara fora Do padrão normal Né Mas certamente maluco A ponto de fazer isso Não Tá Podemos ficar todos seguros Que o mundo Não vai acabar em 2012 Muito menos Por causa do LHC Que vai ser religado agora Com mais energia ainda E aos poucos Até chegar no seu máximo Né Quem sabe nós vamos descobrir O bóson de Higgs E outras tantas coisas Que estão sendo procuradas E coisas que não estão sendo procuradas Mas que podem aparecer Né Eu estive lá no LHC A sensação que eu tinha Eu estava conversando com o Sérgio Maragão Lúcio É que eu estava vivendo Um filme de ficção Demora uns dias Para você absorver Tudo que acontece ali De tão incrível que é Mas é uma escura realidade Na verdade As coisas se misturam A ciência Né A ficção Elas se misturam O Einstein Gostava muito de dizer Que a imaginação É mais importante Que o conhecimento Tem três pontinhos ali Porque eu recortei Isso de uma frase maior Ela justifica Que a imaginação É importante Porque ela não tem limites O conhecimento Também é importante Mas ele sempre tem Uma fronteira E se você Impulsa a fronteira Do conhecimento Um pouquinho mais adiante Pode Pelo menos Ela está parada ali A imaginação Não Ela não tem limite Ela não tem fim A imaginação Ela é A mola Mestra Do cinema Da arte Da ficção Científica Que certamente É a mala Mestra Da própria ciência Da ciência De verdade Né Então a gente Viu aqui Alguns exemplos Nesse pequeno passeio Por alguns filmes Que me são caros Né Que a ciência E a ficção Nem sempre São coisas antagônicas Pelo contrário Uma alimenta a outra E a outra alimenta a uma Isso é extremamente divertido Né E eu não queria Nem morrer mais Porque o mundo Está mudando Tão rapidamente Né Que é até chato de morrer Né Dá vontade de ficar vivo Para sempre Para saber o que vai acontecer Mais adiante Né Esse mundo que a gente está vivendo Essa fera A tecnologia Essas coisas borbulentes Isso é incrível Imagina para onde nós vamos caminhar Certamente o que nós vamos ver Vai ter muito mais cara De ficção científica Mas vai ser realidade Né Uma realidade pautável Tá certo Eu sou muito obrigado Estourei o tempo de novo Estou devendo duas para vocês Valeu Atribuo as palmas a vocês E se alguém tiver alguma pergunta Se houver tempo ainda não sei Estou dispensando Só um comentário A professora havia dito antes Daquela prancha Skate do De Volto para o Futuro Os cientistas Eu não me lembro De que instituto americano Conseguiram criar A mesma prancha Só que com eletroímãs Super congelados A quase zero Kelvin Que no caso Eles conseguiam fazer Uma placa de metal Carregada Ficar flutuando Tanto que eles Fizeram também Uma outra experiência Com uma mesa redonda Onde eles colocavam O mesmo tipo de eletroímãs E ele batia E ele continuava Sempre no mesmo circuito da mesa Por causa do eletromagnetismo Então no caso Teve vários estudantes Que fizeram o teste também Que subiam na prancha Andavam por um circuito Pró-determinado Obrigado pela informação Eu não sabia Da história do skate Mas a levitação quântica Ela já existe Há muito tempo Essa história de você Resfriar o motoral Ele ficar super condutor Você consegue fazer Realmente a levitação Se você tiver um trilho Alguma coisa Em que aquilo se apoia Você pode surfar Em cima daquilo Agora O skate que é mostrado No filme Ele anda aqui Ele não tem trilho Ele não tem Super condutores resfriados A temperaturas baixas Mas é um caminho No filme é 2015 Faltou 3 anos Quem sabe até lá A coisa se realize Pode ser que sim Pode ser que não Mas é incrível Como as coisas estão acontecendo E elas parecem Ficção científica Às vezes são inspiradas Vai saber se essas histórias Não se inspiraram Nessa cena do filme Pode ser que sim Ou não Mais alguma pergunta? Também não é exatamente Uma pergunta Mas a observação É Na parte do contato Mediato de terceiro grau Quando eles estavam Conversando A forma que eles estavam Conversando É um idioma que existe Que foi criado No século XV Por um músico Chamado São Rossão É um idioma Basado só Nas sete notas musicais E outra coisa Que eu acho que talvez Tenha passado Despercebido Na cena em que Os cientistas estavam Jogando pôquer Com o Dato Que o Einstein Erra a ponta de soma É uma piada Porque Einstein Ele aprovou a matemática Na escola Tanto quem fez A parte matemática Na teoria Da relatividade Foi a esposa dele E não era E é lá Exatamente isso Essa ideia De que o Einstein Não sabia a matemática Como eu fiz um comentário Depois da cena Ali existem Estadual de corpos Um Einstein ruim de matemática Mas um gênio Um Newton choropão Um Valky Modere É exatamente isso Mas foi observado E mais? Tem tempo ainda? Só para confrontar A questão da Quem desenvolveu A maior parte do cálculo Da Da relatividade geral Foi o Kant Golder Matemático Mas tripo E ele Que está Eu toquei no assunto dele Porque essa questão De voltar No passado Ele Que ele era o único amigo Que ele tinha Era o Einstein Imposto Ele pegava E O Einstein perguntou Para ele se poderia Voltar Se teria Condições disso Ser consistente Isso Daí ele pegava Colocou uma condição Se o universo Fosse repetitivo Teria como Voltar no passado Ele tem uma traga Matemática para isso Mas nessa condição Que já foi provado Que não era Repetitivo É verdade Existem algumas maneiras De viajar no tempo Nessa história Da rotação É uma coisa Mas que parece Que não funcionaria Não É verdade Encerramos Tchau Aqui Muita 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 Obrigada Eu Conheço E esse é o meu blog, eu fiz que ela veio a qualquer outro filme. Parece que a gente não está lá. E você parece que a gente está no canal de uma gente está no chino, tá? E provavelmente, para o Google, eu fiz um chave aqui no chave que está no chave, a gente não sabe o que é 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 o que é. Ó, eu falei. E por lá. Então, tchau.